A suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Júlio Balestrin respondeu sobre as declarações do Lucas Coelho e fez várias observações. Lembrando, se você quer assistir este vídeo completo, o link está na descrição. Bom, Gorgonad, tudo certo? Cara, eu vi hoje o vídeo, na verdade, eu fiquei chanteado, porque o Lucas, para mim, primeiro, é um dos melhores atletas que nós temos. Tem um cartel incrível, não tem como negar isso. E acabou falando umas coisas ali que eu não entendi o porquê. Até porque, para mim, eu achava que eu tinha uma boa relação com o Lucas. Essa que é a grande verdade. Então, me pegou desprevenido. Não esperava nada daquilo. As conversas que eu tive posteriores com ele, a Casa dos Campeões, ele nunca tocou no assunto. E eu, cara, fiquei assim, meio sem chamas. Falei, cara, vou... O Lucas é uma questão assim, cara, era bom ele poder ligar para mim e conversar, né? De homem para homem. Seria bacana se pudesse acontecer isso. Mas essa explicação é mais para o pessoal da internet não ficar criando narrativa sobre o que é que aconteceu. Então, eu vim aqui, eu não vim de forma alguma, porque a minha intenção não é detonar o Lucas, falar um monte dele, não. Mas esclarecer os fatos que ocorreram quando ele foi para a Casa dos Campeões. Então, o que eu fiz? Se eu nem estava lembrando mais disso, eu comecei a buscar, buscar, buscar. E assim, em conversas, né, do grupo que a gente tinha, da Casa dos Campeões, ainda tinha alguns arquivos lá, a gente não tem mais o grupo, infelizmente. Mas ali eu tinha uma passagem, né, que a Código se referia, que ele foi sim, ele teve a passagem dele para ele voltar para a casa dele normalmente. E a forma como ele chegou também, né? O Lucas, ele não... Ô, Júlio, só para o pessoal entender, eu estou com a passagem aberta aqui, só esclarecer. O pessoal está vendo na tela aí agora, então vamos lá. É, sim. Esse localizador, acho que não tem problema aparecer e tal, porque é documento antigo, né, então com certeza ele já está invalidado. Essa aí é a passagem do Lucas Coelho. É, mas aqui está, vamos lá, vamos entender que a passagem está aqui, ó, de Confins, Belo Horizonte, para Guarulhos, depois de Guarulhos para Fortaleza. Por que que está de Belo Horizonte? Porque ele tem uma pessoa muito importante, um amigo dele, que foi até o cara que ele foi para lá, quando ele teve o problema aqui de saúde, né, o problema de saúde que ele teve foi o Covid. Entendi. Aí ele foi de São Paulo para BH, por conta própria? Ele queria ir de avião, mas ele não ia conseguir embarcar, porque o teste dele era positivo. Ele não tinha saída. Ah, entendi, faz sentido. Ele não tinha saída. Ele não podia ir de avião, porque estava, é verdade, não tinha pensado nisso. Não, não tinha competido de avião, porque o teste dele ia dar positivo. Então o que aconteceu nessa época, né, vocês devem lembrar que teve o Mr. Santos, uma competição, e nós mandamos um time todo de atletas para lá, e dois dias antes, acredito, é que assim, a data é meio distante, então acredito que dois dias antes dos garotos embarcarem para a competição, a gente tinha um laboratório parceiro que foi lá, pegou a amostra de todo mundo, para poder apresentar o teste do Covid. E acredito que era dois dias depois que ficavam prontos, que era na sexta-feira, dia do campeonato. Só que os atletas tinham que ir para lá para se inscreverem. Então a gente acabou mandando os atletas, e alguns não puderam se inscrever, porque detectaram o Covid neles. Agora não sei se diz, acho que foi o Pony que pegou a Pups, ele citou até na conversa. Mas aí então ele foi para BH de outro meio, de carro, alguma coisa assim. Isso, e a reclamação que ele está tendo aí é porque a gente não pagou a passagem da mulher dele. Ele queria que a gente pagasse a passagem da mulher, entendeu? Entendi. E não tinha como. Volto a repetir, não estou fazendo isso daqui para atacar o Lucas, eu quero realmente explicar o que aconteceu, não estou aqui para causar intriga, falar besteira, alguma coisa para afrontar o Lucas. Não é essa a minha intenção, é realmente esclarecer. Então sim, havia passagem com o Lucas, a passagem está aí. Não foi acordado nada com ele para poder ficar na casa com os atletas, porque nós tivemos que locomover todos os atletas que estavam infectados para uma casa, separados, outros que não estavam, para poder fazer todo o processo de higienização do ambiente que tinha que fazer naquela época. Era uma época que estava tudo fechado, então os atletas tinham dificuldade até para treinar lá no CT. Não estava fácil para a gente treinar, todo mundo sabe o que aconteceu nessa época. Então não foi fácil para ninguém. O Lucas, ele estava lá justamente na ideia de se promover junto com o grupo que estava lá. Na época eu treinava o Lucas, ele falou que não faltou a devida atenção, não dê a devida atenção, só que gorgonoide. Eu preciso trabalhar. E o Lucas, eu estava ajudando ele de coração, velho. Entendeu? Então assim, não era uma coisa assim, ó, todo mês você tem que me dar tanto. Não, não teve isso. Então eu estava ajudando o Lucas, porque eu queria ver ele melhorar, eu sabia qual era o potencial do Lucas. Se você puder colocar aí o trecho que eu te mandei da conversa... Você me mandou três, o primeiro, o segundo ou o terceiro? Ou o quarto? É, coloco o primeiro, porque ali vai... Deixa eu até colocar aqui na tela, assim, seu vídeo também para eu poder acompanhar junto. E... Vou dar play aqui então para o pessoal ouvir. Pode dar play. Está cheio de um marcando o outro no story e tal, né? Isso. Está marcando aí, mas o que está dizendo nessa conversa? Porque o Lucas, ele estava tentando uma mudança, né? Ele estava morando em São Paulo e parece que ele ia mudar para o Nordeste, né? Para Fortaleza. Aqui, ô Júlio, ô Júlio, só para o pessoal entender. Ô pessoal, estou deixando a conversa passar aí, a gente para não ficar aqui um vídeo monótono, né? Tipo assim, vendo aqui a conversa inteira, depois qualquer coisa vocês dão pausa e lê, entendeu? Mas o que o Júlio está contextualizando aqui, então pode ficar tranquilo. Tá. Então aí na conversa você vai ver que tem uma parte que ele fala, que ele está tendo que sair do flat, que ele está aqui em São Paulo, que ele precisava de uma ajuda. E foi a época justamente que eu consegui colocar ele lá na Casa dos Campeões. Só que o que acontece? A Casa dos Campeões, ela estava lotada. Ela estava com os quartos todos cheios e o Lucas foi para lá com o esposo. Entendeu? Então ele precisava de um lugar para fazer mídia, ele precisava de um lugar para ficar. Então nós arrumamos um lugar para ele, não tinha. Ele acabou ficando no sofá. Ele dormiu no sofá com a esposa dele e se alimentou lá, treinou lá, se suplementou lá. E assim, e ainda na conversa você vai ver, tem alguns momentos que tem áudio, o que eu vou falar, se está tudo bem, se ele está precisando de alguma coisa, se a casa ele está sendo bem tratado. Eu vou dar play aqui para o pessoal ouvir. Está nessa parte, eu acho. Espera aí. Nossa, o moleque estava olhando os seus histories aqui, ia te chamar. Está sendo bem atendido aí na casa, está tudo certo com vocês. É, eu não sei. Agora você está aí, ele não apareceu mais, né? É, você perguntou se está tudo certo e ele está respondendo se está tudo certo, sim. Muito bem atendido. Ele não apareceu, nem olhou nada meu, estou na guarda e tal. Mas nada demais. Não vai ficar eco no seu vídeo. A gente grava podcast junto. Aí está embaixo, continua a necessidade da conversa e ele manda a notificação. Você está falando que vai gravar um podcast e tal. E o podcast que ele gravou conosco lá, ele e o Cariene. Entendeu? Ele adorou o podcast. O podcast não teve nenhum problema. Ele saiu totalmente agradecido de lá da casa. O que acontece, que eu acho que ele ficou chateado de verdade, foi que quando ele testou positivo para o Covid, nós precisávamos tirar os atletas que estavam contaminados da casa para não contaminar o resto do grupo. E, além disso, o Lucas, ele não tinha nada acordado com a gente, que ele iria ser patrocinado ou que ele fazia parte do grupo que estava ali na Casa dos Campeões. Ele era um atleta que acabou sendo colocado como convidado por uma ocasião da vida que ele precisava dessa ajuda e a gente se propôs. Eu, Renata, Max Titano, nos propomos ajudar e não nos arrependemos por isso. Mas, no final, eu lembro que eu ainda tive que ter uma conversa bem franca com ele. Até a esposa dele participou da conversa. E na conversa, eu falei, Lucas, deixa eu te falar, cara, você está contaminado, não tem como deixar você ficar na casa. Você precisa dar um jeito de sair daqui para algum lugar que você possa ficar. Porque aqui na casa, você não pode ficar. A casa que nós alugamos já está lotada com os atletas que estão contaminados e os atletas que nós nos propomos a assinar um contrato de veiculação de margem. Então, assim, o Lucas, ele foi lá para usar o mecanismo de marketing para se promover e ajudar ele a alavancar e conseguir um patrocínio. E essa era a ideia dele, a minha ideia de ajudar ele. A ideia é do Renato também. Se desse certo, ele poderia até ser contratado. Mas acabou que não deu certo. Houve até uma conversa. Nós fizemos uma proposta. Ele não achou boa a proposta. Não quis continuar a conversa e acabou por ali. E aí eu tive que falar para ele, Lucas, você infelizmente vai ter que ir embora, cara, porque você está contaminado. Então, eu acredito que ele ficou chateado porque realmente nós precisamos convidar ele a se retirar porque ele não tinha como deixar ele contaminado na casa. Entende? Então, eu nem sei por que ele fez esse vídeo, cara. Eu realmente fiquei chocado porque não tenho nada contra o Lucas. Não tenho nada para falar dele. Eu acho que ele tem uma puta história de vida. É um exemplo para as pessoas que entraram nas drogas e é um cara que saiu do nada e teve sucesso. Então, é um cara a ser admirado. Mas, não sei, cara. Não sei por que que ele fez isso. Então, estou aqui só volto a dizer, estou aqui querendo atacar o Lucas, dizer que ele fez ou que ele deixou de fazer, mas eu só estou defendendo o que é meu de direito e mostrando Eu entendi também. Eu entendi. Eu posso falar aqui também que é o seguinte. Você, basicamente, é uma coisa que, pelo que eu entendi, poderia ter sido resolvido no privado, mas como ele trouxe a público, você tem que contar ao seu lado porque senão eu entendi. Nunca, nunca que eu queria, não acho legal estar fazendo um vídeo com esse tipo de conteúdo, mas é uma coisa que eu me senti necessário porque, cara, é um cara que eu tenho admiração, carinho e respeito e o cara me lança umas barbaridades dessas sem nem eu estar sabendo, cara. Se você, ó, continua aí nos vídeos que tem um momento, cara, que eu dou, eu falo uma coisa pra ele que às vezes eu sou muito mal interpretado pelas coisas que eu falo. Acho que é no segundo bloco de vídeo que eu te mandei. Peraí. Vai ter um áudio nele. Não, acho que esse aqui é igual. deixa eu ver se é o terceiro. É o que começa com uma foto. Vamos resolver isso. Peraí. É o segundo vídeo que eu te mandei. O primeiro, o segundo que ele também é de dois minutos e o último que é de 40 segundos. tá, é um de dois minutos que é. É, tá tudo aqui. Tem um áudio dele aqui, é o que tem um áudio dele de 40 e poucos segundos? É, pode dar, se você conseguir ver, se tá funcionando. eu tô passando pra desejar um feliz ano novo pra você. Tô dando play aqui. Foi dia 31 de dezembro de 2020, esse áudio dele. Que Deus abençoe. a passagem dele era do dia 9. Eu quero que Jesus Cristo faça você permanecer esse cara maravilhoso que é. Jesus Cristo faça você permanecer esse cara, hein? Você tá vendo? É um áudio motivacional, uma mensagem bonita pra caramba dele me mandando. É uma coisa que é assim, eu fui pego realmente de surpresa, entendeu? Ali é só as postagens que isso foi feito, as atualizações, aí você vai ter um outro áudio lá, que eu, um outro áudio que eu tô falando pra pessoas que eu gosto, que eu tenho consideração, eu realmente vou falar a verdade. E... vai descendo aí e vê se você consegue encontrar. Tem uma parte aqui que você falou, mano, primeiro, parabéns pelo Olympia por ter entendido o podcast. Exato. Mandando os parabéns pra ele. Ele responde. Estão conversando de boa aqui, pelo que eu tô vendo, tá todo mundo conversando de boa, mandando mensagem positiva um pro outro. Eu, sinceramente, não vi nada de errado aqui. É. Eu acho que esse... vai descendo. Acaba aí a conversa. É. Ó, esse daí é a mensagem no pós-Covid. Olha a mensagem que ele me manda no pós-Covid. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, um... Sinceramente, eu não entendi. Eu acho que esse vídeo aqui não tem... Não tem o... Basicamente, então, o negócio que barrou tudo foi a parada do Covid. A Max chegou, pelo visto, pelo que ele falou, até fazer uma proposta, mas ele não gostou da proposta. Mas, tipo assim, no meu ver, tá falando francamente aqui, você faz uma proposta, a pessoa aceita se ela quiser ou não. Ele não aceitou, a vida que segue. Ele tem o direito de não aceitar. Não tô aqui pra julgar isso dele, não é essa ideia. Mas é pra mostrar que teve um contato, sim. Ele foi lá pra fazer marketing, ele fez o marketing, ele fez os vídeos que ele queria fazer. Ele ficou na casa onde tinha lugar pra ele ficar. Ele falou que iria ficar sem nenhum problema com a mulher dele. Ele queria um quarto. Mas a gente não tinha um quarto. Tinha um casal que tava lá, que era o Kleber e a Juliana. E mesmo sendo um casal, eles não ficavam no mesmo quarto. era um quarto separado isso. O negócio era sério. Então a gente não podia misturar uma relação que é profissional com uma relação amorosa de um casal dentro da casa. Eles têm o direito de namorar tudo, mas vamos separar aqui meninas de um lado e meninos do outro. O que vocês quiserem fazer, façam fora da casa dos campeões. Era esse o trato que a gente tinha. Então não tinha um quarto. Isso aí eu acho perfeitamente razoável. Até porque senão vira bagunça, né? Não tinha um quarto pra ele e pra esposa, mas assim, cara, não faltou comida, não faltou teto, não faltou banho pra ele tomar, não faltou suplemento pra ele tomar. Ele comeu tilapia, ele comeu frango, ele comeu carne. Ele fez a dieta dele do jeito que ele quis, a esposa dele também. Eu entendi. Só que quando aí deu covid, deu ruim, né? Porque teve que separar por causa, até mesmo que se não, se você, se você, se você vaza, ah, o pessoal da Max tá fazendo um negócio impróprio, pô, isso é coisa que sai até no G1, tá ligado? Empresa de suplemento, confina atletas com covid junto, tipo assim. Imagina, eu deixo o Lucas que tá contaminado no meio dos outros que não estão, a gente já tinha um surto dentro da casa com alguns atletas contaminados, eu não podia deixar contaminar o resto do grupo, eu tinha que proteger o grupo. E aí, ó, Lucas, você precisa ir embora, a sua passagem tá aqui, a da sua mulher não tem como comprar, não foi combinado isso. Mas, deixa eu perguntar, quando ele foi pra São Paulo, como é que foi? Não, ele tava aqui em São Paulo, cara. Ah, ele já estava em São Paulo? Ó, se você pegar o primeiro, o primeiro vídeo que eu te mandei, o início da conversa lá, vai tá ele dizendo que ele tava com um problema no frate dele, que ele ia ter que sair, e ele tinha dois dias pra sair, que precisava de um lugar pra ficar. Aí ele chamou o relato pra... Ah, entendi, ele já tava em São Paulo, não teve nada a ver com o Max, ele já estava em São Paulo e ele viu a oportunidade e quis casar. isso, 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 exato, e aí o que que aconteceu? Ele saiu de lá do frate que ele tinha que ficar, que não podia mais ficar, e foi pra casa, ficou lá, não sei quantos dias que ele ficou, não me recordo, mas acredito que foi pelo menos umas duas semanas. Não, entendi, não é, aí não faz sentido, porque o que ele contou lá no podcast, ele falou o seguinte, ele falou que a Max convidou ele pro lugar, ou seja, como se tivesse tirado ele lá de Fortaleza, não sei, eu entendi isso, pessoal, eu posso até fazer uma enquete aqui agora, vou criar uma enquete pro pessoal responder agora, quem assistiu outro vídeo, vou colocar aqui, o que você, você entendeu, vou colocar aqui, que a Max tinha trazido ele da casa dele, você consegue? O que? Você consegue deixar isso claro lá pras pessoas verem no começo do vídeo? Sim, não, tá, igual eu falei, aquele começo da conversa lá, tava aqui, e ou então, só colocar outra pergunta aqui, ó, acabei de criar a enquete aqui, eu tenho certeza que todo mundo entendeu isso, porque foi o que eu entendi, eu tinha entendido que a Max tinha trazido ele pra São Paulo, e depois não quis pagar a passagem de volta. Não, a passagem tá aí, cara. Não, mas aí é pior ainda, porque aí não tinha que pagar a passagem nenhuma. Não, mas você entendeu o que eu tô falando? Vamos supor, eu tô aqui em Timóteo, aí a Max faz um projeto aqui em Timóteo, por que que a Max tem que pagar pra eu voltar pra, sei lá, pra São Paulo, se eu já estava aqui? Entendeu o que eu tô falando? E pelo visto, o público aqui, ó, com menos de um minuto, já tá com 500 votos. Todo mundo entendeu que a Max tinha trazido ele pra casa. Então, tipo assim, já bati a chave aqui. Tipo assim, já bati o martelo, o pessoal entendeu o que eu entendi. Já até encerrei a enquete. Então, é isso mesmo. Então, ficou mal explicado. Então, a meu ver, já que ele já estava em São Paulo, não tinha nem por que comprar a outra passagem. Até porque não foi feito promessa nenhuma. Não, não, não foi feito promessa nenhuma. Ele veio pra gravar vídeo, assim como você já veio também. É, faz sentido, é verdade, eu já fui várias vezes, eu já fui na casa dos campeões, pra conhecer, eu lembro que eu já fui lá, vi onde é que treinava as poses e tal. Já fui no CT, quando era fechado, várias vezes. Aí eu vou lá e vou reclamar que a Max, o Cariani, gravou comigo, não quis pagar a minha passagem. É, então, então assim, não dá pra entender o que que, aonde ele quis chegar com essa conversa aí, cara. Se me ajuda, eu dando supino. É um cara que eu ajudei, cara. Não me arrependo de ter ajudado, mas eu não cobrei por ter ajudado ele, preparei na época sem remuneração, e eu não entendi o porquê da pergunta dele, de falta de atenção, até porque eu sou treinador, não sou psicólogo, psicólogo de ninguém. Entendeu? A gente vai mandar o protocolo e fazer, cara. Tem os treinos que eu marquei com ele de treinar aqui, ele treinou comigo. A gente fez a proposta, o que eu me propus a fazer com ele, eu fiz. Não, então eu acho que tá bem esclarecido. Eu, agora ficou bem claro nesse final aqui, porque se ele já estava em São Paulo, não faz sentido nenhum. Basicamente é isso, então. Volto a dizer aqui, cara, agora, esse recado é realmente pro Lucas. Lucas, gosto de você, não tenho nada contra você, você poderia muito bem ter ligado pra mim, você tem o meu número, pra resolver esse mal entendido por telefone, você é um dos melhores atletas do Brasil, vou continuar torcendo pra você, mas isso não é uma postura de homem, ainda mais você que se diz, um homem de Deus, você poderia ter muito bem resolvido isso, sem ter explanado nada na rede, não precisava de nada disso, então eu só vim aqui me defender e expor o que eu tenho aqui de provas pra mostrar pra vocês o que realmente aconteceu. Foi isso. Então, beleza, então, eu acho que não tem nem o que eu acrescentar aqui não, acho que foi bem claro, e é isso. Obrigado aí pelo seu tempo, eu sei que você é um cara muito ocupado, a gente ficou aqui numa ligação aí alguns minutos, mas foi bom pro pessoal também entender, porque eu acabei de provar aqui, o pessoal entendeu a mesma coisa que eu, então eu acredito que pelo menos ajudou a esclarecer pro público o que realmente aconteceu, e melhoras aí, cara, sucesso pra você aí. Agora, agora, um recado pro seu público, tá, que assistiu a sua live, gente, por favor, cara, não distribua o Hates, não precisa disso, não sei o que aconteceu com o Coelho, mas é, deixa eu conversar com ele, velho, deixa eu me resolver com ele, não, e outra coisa também que eu vou dar de dica aqui pro Lucas, é o seguinte, é, o seguidor, cara, ele bota muita pilha pra desgraça, tá ligado, então às vezes ele pode estar com essa mágoa, suas, no caso, por causa de conversinha de bastidor, sabe, o pessoal fica falando, aí ele guardou isso, ah, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, ah, aquele balestrinho lá, um Zé Buceta, não sei o que, ele ficava falando isso do C, tá ligado, aí isso aí vai alimentando, e às vezes ele ficou com mágoa, tipo, de uma coisa que talvez não tinha necessidade de ficar, e aí ali no podcast, você sabe como é que é podcast, né, a pessoa te cutuca, e você acaba falando às vezes na emoção. É, uma das coisas que eu não gosto, é tipo, eu acho um quadro desnecessário esse, cara, você ajudaria ou não no supino, você só vai deixar as pessoas constrangidas, e outras vão se sentir ofendidas, e você só vai alimentar uma guerra de ego e vaidade, que acho que para o crescimento do esporte, não vai ajudar em nada. Beleza, então.